Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da série de Os Cientistas Mas no caso, hoje eu sou um cientista solitário, não estamos com o Cauê Até porque eu acho que ele não estava online na hora que eu chamei ele para gravar E eu falei assim, mano, eu preciso gravar porque a galera está pedindo bastante Mas pessoal, sério velho, imagina uma pessoa que ficou 3 horas para tentar encontrar o que estava fazendo Crachar o modpack e tudo mais Porque para quem não assistiu os últimos vídeos, né, de Os Cientistas Eu meio que estava bugando tudo na hora que a gente mudava de dimensão Os Cientistas é um modpack que está crashando bastante Então eu tentei dar uma estudada, essas coisas assim, até aprender e tudo mais Eu levei um tempinho, né, mas conseguimos, eu espero que não crash na hora que eu estiver gravando E cara, é uma série que eu curto bastante e eu não quero ver ela meio que dando errado aqui no canal Porque eu sei que vocês também gostam muito, né pessoal Eu vi que tem um robôzinho ali fora e eu vou lá matar ele Só que antes eu vou me equipar porque nessas mudanças de mundo, né, eu meio que perdi meus itens Estudos que eu tinha e eles ficaram para trás É, bem triste, né Ah, eu tenho que, como eu peguei o... Não, eu posso dizer, esse daqui é o Shell Storage Acho que esse daqui é o Storage, velho Peraí, deixa eu deixar isso aqui Ah, boa Eu tive que colocar esse negocinho aqui no lugar de novo Porque meio que eu perdi um episódio de Os Cientistas com essas crachadas que estavam dando Mas não tem problema Mas, galera, ah, eu estava, né, pesquisando aqui coisas para fazer na série E nós vamos criar um mob, um monstro, né E nós vamos matar ele de uma maneira muito legal, cara É, se essa primeira maneira não der certo, nós vamos para o plano B Se o plano B não funcionar, nós vamos para o plano C Que ia atacar novamente outra Metroid TNT, né O que basicamente nós vamos fazer, velho Eu coloquei um mod novo aqui chamado... Ah... Cara, qual que é o nome dele mesmo? Eu sei que tem alguma coisa a ver com Fusion Mob Fusion Ah, isso Esse daqui, galera Esse Mob Fusion aqui Mas, pelo jeito, ele não está parecendo os craftings dos animais que ele mesmo faz, né Deixa eu ver, escrever É, não está parecendo Eu vou ter que fazer, então Eu vou ter que dar uma olhada aqui no tópico do mod Para ver qual que eu vou querer fazer Mas eu sei que, ó, um precisa de couro Que é, no caso, a vaca Ah... Precisa também de bife de boi Só que tem que ser o bife cru Ah, esse bife aqui no caso, ó Vai precisar de muito mais do que isso Deixa eu ver se dá uma olhada nos outros baús Que normalmente eu costumo perder as coisas, né Ah, e bife cru Será que eu vou ter que ir lá fora matar vaca? Não acredito Ah, não, tem mais um aqui Hum, vou precisar de mais dois bifes desse aqui, pessoal Deixa eu pegar uma espada aqui, velho E ir lá matar uma vaca Eu vou usar essa espada de madeira aqui mesmo Não tem problema Ah... Cara, eu... Eu perdi aquela minha... Ah, não Minha armadura que voa está aqui, velho Porque eu estava olhando para mim e falei Mano, cadê aquela minha armadura bolada, velho? Só que ela sumiu Ah... Enfim, pessoal Eu vou aproveitar aqui, então Eu vou andando Para procurar vacas Eu sei que tem vacas aqui por perto, ó Tinha vacas ali na frente Caraca, que bug E eu vou aproveitar também E dar uma olhada no crafting De como se faz Os dois mobs que eu quero fazer, pessoal Nós vamos fazer uma fusão De um enderman com um esqueleto Ele vai ficar muito forte mesmo E nós vamos também fazer um mob Para nos ajudar Que vai ser uma fusão de uma vaca Com uma lula, cara Sim E meio que, tipo A lula, né Vai ficar na cara dela E ela ataca os mobs Isso é muito fera, velho Tomara que dê muito certo E para matar esse esqueleto Enderman Que eu quero fazer Nós vamos utilizar Uma arma que joga água Galera Cara, vai ser Vai ser insano Se der certo Isso que eu estou querendo fazer E aqui tem o prédio Mega destruído Né? Aqui tem os traços De onde passaram Uma Meteor TNT Eu vou levar um pouquinho Mais de Disso aqui Caso não dê certo Beleza Bom, eu vou voltar lá para casa E já vou dar uma olhada No crafting De como faz os mobs E eu já venho Pessoal Pera aí Ah, antes de eu pausar o vídeo Eu queria pedir a todos vocês Que, galera Que gostam da série de Os cientistas, né Por favor Não se esqueçam de deixar o gostei Agora que nós voltamos com ela Com tudo Olha, tem um bicho estranho Aqui no meio da floresta, velho Sai pra lá, bicho estranho Não se esqueçam de deixar o gostei Você ajuda demais o canal, galera E muito obrigado por tudo Obrigado por serem esses inscritos incríveis Que eu tenho ao meu lado, galera Então tamo junto Pera aí que eu já venho Pessoal Ah, eu fui lá Dei uma olhada no crafting, né E olha aqui O crafting é mais ou menos assim, ó Você coloca couro Coloca carne em volta E coloca um ovo Só que olha aqui Ele, em vez de fazer a vaca que eu quero Ele tá fazendo uma vaca normal do Minecraft Ah, e tá bem bugado mesmo Porque tá dando uns conflitos De ID's aqui nos cientistas, né Então eu vou fazer o seguinte Com vocês olhando aqui É... eu vou entrar no criativo E vou pegar o certo, né Vou pegar o ovo certo Que deveria vir Que é esse aqui, ó Ah... vamos lá Deixa eu voltar tudo aqui Que é o ovinho da vaca Pera... Co... esse daqui, ó Deveria aparecer esse co-squid Aqui, não é no caso Vamos colocar a nossa vaca E eu já vou aproveitar também E já pegar o do esqueleto Que eu vou precisar fazer, né Lembrando que eu só tô entrando mesmo No criativo Porque tá dando conflitos de item Pessoal Ah... o mod tá meio bugado, né Mas beleza E o outro também que a gente ia fazer É o esqueleto O esqueleto faz assim, ó Você pega osso Ah... eu preciso só de mais... Ah, deixa eu pegar já flecha aqui também Preciso só de mais um osso, velho Ah... não Isso daqui é flecha Cara, um osso apenas? Baús? Não, mentira Que eu não vou ter um osso a mais Caraca, maluco Tá, não tem problema Depois a gente sai pra fora Pra procurar Um... Um... como fala? Um esqueleto, velho Mas olha que legal Essa nossa vaca, pessoal A gente meio que Consegue montar nela, né E olha que legal Que eu tinha falado com vocês Que a boca dela É substituída Por um negocinho de lula, velho Muito fera mesmo E isso aqui dá dano, mano Deixa eu ver se eu encontro A minha gravity gun Pra tirar ela daqui de dentro, né A minha gravity gun Eu só tenho que torcer Pra ela não ter ficado Ai Nossa, ela tá me dando dano, velho Só tem que torcer Pra ela não ter ficado Lá no passado Hum... A do Cauê deve estar por aqui É, e consegui trazer A vaca aqui pra fora, né Com a gravity gun Eu tenho que ver se... Ah, dá pra laçar ela também Vem cá, vaquinha Fica aqui presa Durante um tempo Que eu ainda tenho que sair Pra encontrar um esqueleto Pra meio que fazer a troca Justa com a galera E olha que legal, pessoal Se eu não me engano É, eu consigo meio que tirar Hum... Como eu posso dizer Sopa de dentro da vaca, velho Nessa nossa vaquinha Diferente aqui, ó Vamos tentar Ver se vai dar certo mesmo Ah, não deu, velho Ah, eu achei que dava pra... Ah, não, deu sim Olha lá, consegui Tirei... Cara, isso daqui é alguma comida Ah... Calamari, velho Será que é alguma coisa relacionada A comida Do... Hum... Velho Hoje tá fugindo tudo Da minha cabeça, velho É tipo sushi, sabe Algo assim do tipo Eu acho Se eu não me engano, né E pra alimentar A nossa vaquinha diferente É aqui, ó Utilizando Esse nosso trigo, cara Olha que legal Ai Ela tá me atacando Não, ela não tá me atacando Ela bugou dentro da terra Ai, aqui, ó Não, ela tá ficando apaixonada Toma aqui Eu trouxe trigo pra você Tá A nossa vaquinha não quer, galera Beleza Tá, tudo bem Eu vou agora procurar um esqueleto, né Nós temos que encontrar apenas um esqueleto Pra conseguir um osso Ah... Aí eu consigo fazer o crafting daquele esqueleto E troco por esse osso aqui Que eu peguei no criativo Porque eu não gosto de ficar pegando As coisas no criativo, galera Eu gosto mais de fazer E tudo mais Então... Ali, aquilo já é um esqueleto? Não Aquilo ali é um robô, velho Ai, meu Deus Eu não posso morrer, velho Se eu morrer Eu vou voltar naquele... Em algum clone meu E eu vou perder todos os meus itens Que estão no inventário Então... Vai, Autentics Tem que encontrar logo um esqueleto Sem morrer nenhuma vez, velho Ai, meu Deus do céu, velho Esqueleto Não tem nenhum por aqui Eu acho menos arriscado, cara Esperar ficar à noite de novo Aí assim eu encontro um esqueleto Porque agora essa nossa caverna Ela se transformou meio que numa... Nossa, eu vi alguém tomando dano Peraí... Ah, não Esse é um robôzinho lá embaixo ali também Ela meio que tá toda de como... De dia Então vai ser mais difícil a gente conseguir Encontrar um esqueleto aqui Ela tá muito clara, né Essa é a palavra que eu queria dizer Será que andando pra cá a gente encontra? Meu Deus, esqueleto Vem cá Nossa, eu achei... Sério, eu virei aqui e falei Esse Gravel é um esqueleto Ah, não Tem outro robôzinho pra lá Mas nada de esqueleto por aqui, né Mas tudo bem, galera Eu vou esperar... Nossa, esse robô dá um medo, velho Falando isso Sai pra lá Eu vou esperar então ficar à noite aqui Conseguir um... Um esqueleto assim de... Ah, fica à noite Eu volto Mano Na falta de um Vamos em dois esqueletos De uma... Sai Cara, esqueleto Por favor, se você não dropar Ah, será que ele dropou? Peraí, vamos só matar esse aqui pra garantir Aê, dropou sete ossos Galera, boa Agora eu vou lá fazer... Na verdade, né Eu vou jogar fora aqui os itens, né Que eu ia precisar Basicamente a gente ia utilizar Flecha, osso E... Ah... Esse ovo aqui Pra fazer um desses ovos aqui De esqueletos Bolados Esse esqueleto Enderman aqui Então agora vamos fazer o seguinte Pessoal, vamos voltar pra casa Eu quero muito fazer Uma arma que dispara água Que eu cheguei a usar ela Há muito tempo atrás Ainda na época do Minecraft Survival, velho Uma da... Acho que foi na primeira temporada Quando a gente tentou matar o Enderlord Eu não sei se vocês se recordam disso Quem é mais antigo no canal Ou até mesmo se você quiser, velho Eu te recomendo depois voltar nos vídeos mais antigos do canal Assim, pra você ficar ligado em tudo Mas a gente chegou a usar Essa... Esse canhão de água Que eu vou fazer agora E tomara que ele dê certo Contra esse esqueleto Enderman aqui Porque ele é muito forte, pessoal Vai ser uma batalha Frenética, mano Por isso que até eu fiz aquela minha vaquinha Essa vaquinha aqui Pra ela ajudar E eu também acho que eu já tô bem equipado, né Tô com bastantes coisas aqui Olha a vaquinha Cara, imagina se você depara Ah, que susto, velho Imagina se você sai e se depara Com uma vaquinha dessa do lado de fora, velho Acho que... Sério, todo mundo infarta Mas beleza, ó Vamos fazer aqui a... A... Negocinho de água Então, eu me recordo ainda um pouco dos craftings Precisa disso Ah, um desse aqui Boa Lã E... Um desse? Eu acho que é três lãs E dois desse Isso E por último Ah... Um balde de água Cara Quando o cara lembra de crafting Ele lembra, mano Olha isso Pronto Agora junta todos aqui, ó Cada um no seu quadrado Faltou um que é a redstone Com o vidro Sabia que tava esquecendo alguma coisa Vamos voltar aqui e pegar Eu sei que tem redstone e vidro Aqui É, redstone e vidro Agora a gente põe Redstone aqui no meio E vidro aqui em cima E aqui E boa Fizemos todas as partes Da nossa arma de água, pessoal Agora é só colocar Esse daqui aqui em cima Esse aqui Esse aqui Esse aqui E o balde aqui Boa, velho E agora eu vou precisar também Fazer mais dois baldes de água Dois baldes normais, né? Mas eu vou colocar água neles Porque essa nossa arma aqui Ela precisa meio que de água Pra funcionar Se liga só, velho Que da hora Só que a gente não pode usar bastante Porque senão ela gasta muito E acaba É... Acaba tendo Tipo, esquentando, né? Beleza Pronto, galera Eu acho que eu já tô mais do que preparado Então pra enfrentar O esqueleto Enderman, né? Tomara que dê certo Deixa eu subir em cima da minha vaquinha Porque ela vai nos ajudar Vai, vaquinha Ah Você não tá andando Deixa eu pegar minha gravity gun Deve ter bugado Vai, vaquinha Vai Eu não consigo nem bater mais nela Aê, pronto Agora ela... Ela por algum... Ah, tá Ela tá com um laço invisível aqui nela, ó Pera Aí, boa, amigona Vambora Preparada Pra atacar O Enderman Ó, galera 3, 2, 1 E... Vai Já vai aqui Vai, vaca Ah, ele já matou a vaca, velho Nossa, meu Deus Olha ali, galera É um esqueleto Com formato de Enderman Deixa eu jogar água nele O bom é que a água dá um pouco de slones, velho Aí, boa Ah Nossa, eu preciso Preciso recuperar a vida Não, não, não Ah, eu morri, velho Ah, que bom, velho Não vou... Eu achei que eu ia voltar Tipo, no meu clone Mas não E o problema é que eu não sei a vida desse esqueleto aqui Toma Ah, matei Nossa Já matei assim Simplão Nossa, esqueleto Enderman Poxa, cara Você me deixou a desejar, hein, velho Sinceramente Eu achei que você fosse um pouco mais forte Mas o legal era que Ele atira flecha E dropou esse Enderman Scale Aqui, pessoal Só que tem uma coisa muito legal Que a gente consegue fazer com esse Enderman Scale Nós conseguimos fazer o mob mais forte de todos Que é o mob Mover Ritz Algo assim do tipo Olha nosso canhão de água Como ele ficou Ele até deu uma esquentada Olha aqui Como ele mudou um pouquinho de cor Galera Ele ficou um pouco mais escuro Porque ele meio que esquentou de água Mas, pessoal Nossa, eu virei meio que o Mega Man Quer dizer, velho Galera Se vocês querem que eu e o Cauê A gente enfrente O mob mais forte de todos, né Que é o Mobber Havert City Algo assim Ele é uma mistura É um Wither muito forte, velho Eu já fiz uma batalha da sorte contra ele Eu vou tentar deixar aqui na descrição Se vocês querem ver esse vídeo Deixa um gostei no nosso vídeo aqui Muito obrigado por tudo Valeu e fui Tchau Tchau